O que ele vai fazer aqui, ó? Caralho! Caraca, véi! E aí, galera? Beleza? Aqui quem tá falando é o Patife e estamos de volta com Hatred, pessoal. O jogo mais violento de todo jogo que foi proibido no Steam por causa do seu excesso de violência. E estamos aqui com o caminhãozinho da SWAT. Pois é, você não viu no último vídeo, a gente... Depois de causar um massacre no trem, a gente roubou um carro da SWAT, né? Destruímos um posto de gasolina. Mano, foi o inferno no último vídeo e hoje estamos aqui com o carrinho da SWAT, senhores. E vamos começar aqui, ó. Provoque um acidente de trem. Como que eu provoco um acidente de trem? Eu não sei. Eita, porra. Agora aqui, ó, vai ser assim, ó. Eu paro o carro, saio e arrebento de dar tiro. Mas como que eu vou provocar um acidente de trem? Eu não entendi. Mano, agora que eu vi só que ali na frente, velho, tem um inferninho aqui, ó, de pessoas, mano. Ai, cacetei a galera na estação, mano. Caralho! Caralho! Não, não, não foge não, não foge não, gente. Não foge não, gente. Não foge, gente. Não foge, não foge. Calma, me esperem. Calma, não fujam. Não fujam, não fujam. Meu objetivo aqui é matar 100 pessoas. Eu não faço ideia de como que eu vou causar um acidente de trem, mas a gente vai tentar, né? Essa é a intenção, a gente conseguir. Cara, eu acho só que esse negócio dele precisa sair do carro. Eita, porra! Olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, ó, galera aqui, ó. Vai ser em fileirinha aqui, ó. Olha, olha só a chacina que eu tô fazendo, mano. Caralho! Estação do Brás! Pra quem não sabe, eu estudava, eu acho que é, pra quem não sabe, não. Eu estudava na USP aqui em São Paulo, na USP Leste. E eu tinha que pegar o trem na estação Brás. E, mano, era muita gente naquele pico, tá ligado? Se um brother colasse de carro, assim, fazendo uma chacina, um tiro ele matava 100 pessoas que ele quer no objetivo dele, tá ligado? Era isso. É, mano, era foda. Era muita gente. Puta que pariu. Mano, é muito difícil eu dirigir isso aqui, cacete. Vocês estão vendo que eu tô batendo na parede de nenhum retardado? É difícil, mano. Caralho! Bom, vamos lá. Aqui, acho que é um lugar. Mate os traficantes de arma. Caralho, mano. Tem traficantes de arma dentro da estação de trem? Como assim? Ok, mas tem uma galera que tá por ali dando pala. Deu brother... Eita, porra. Olha a galera ali dentro, ó. Traficantes de arma ali, ó. Tá, já saquei o que eu vou ter que fazer. Mano, eu tô com um blindado, velho. Na moral, eu não tô preocupado em levar tiro, não. Eu consigo destruir a galera. Ah, é. Alguém me falou que se eu vou com tudo com o carro, assim, eu derrubo a parede, né? Caralho! Caralho! Será que isso aqui não quebra mesmo? Caralho! Realmente eu vazei o bagulho, ó. Se liga. Aí vamos já sair aqui, ó. E mandar bala agora na galera, velho. Caraca! Que da hora! Vai, pega esse cara aí. Esse outro é ruela aqui, ó. Esse outro é ruela. Mano, que da hora, velho. Entrar com o carro no bagulho. Alguém me falou nos comentários de um vídeo aí. Falou pra ti, mano. Se você... Destruir o carro? Eu morri? Eu não sei. Ressurgimento. Ih, caralho! Eu só tenho um respawn, velho. Que merda! Tá, então. Eu preciso sair agora do... Ih, caralho! Travei! Ah! Buguei o jogo! Ah, não faz. Não fode. Não fode. Não fode, gente. Não fode. Putz. Eu tô tomando dano? Não. Eu não consegui entrar no carro. Eu não consegui fazer nada. Eu travei. Eita porra, time. Pera aí, então. Eu já volto, galera. Depois que eu chegar aqui nesse ponto, eu volto. Segurei aí. Bom, galera. Voltamos aqui agora. Só que eu vou largar o carro. E eu vou na raça, velho. Na moral. Eu vou de espingarda por enquanto. Porque eu tô meio sem munição. E a gente vai matando um por um ali. O nosso carro tá por ali parado por enquanto. Então vamos só fazer uma chacina aqui. Porque na hora que eu for enfrentar os traficantes também, eu acho que eu vou andando. Deixa eu tacar fogo nisso aqui também. Vamos explodir esse prédio. Explodir prédio é bem legal, né? O cara largou uma pistola ali. Mas eu, por enquanto, não quero ainda. Ó, já cheguei na etapa dos traficantes de armas. Se pá, eles estão ali dentro. Então, eu espero que a polícia não me mate, né? Porque eu tô, na verdade, ajudando a polícia. Então o que a gente vai fazer? A gente vai começar jogando grenade ali dentro. Ô, cacete. Tá, destruiu um muro ali. E eu acho que lá dentro vai ter coisa pra explodir. Lá dentro tem coisa pra caralho pra explodir. Então o que a gente vai fazer é exatamente, ó, chegar aqui e jogar a bomba lá dentro. Ok. Eu queria, na real, tentar explodir aquelas coisas lá dentro, mano. Mas tá foda. É muito cara, véi. É muito inimigo nessa porra. Ô, filha da puta. Sério? Tá, ok. Eu vou dar um pique... Ai, execução, 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 execução. Beleza. Ai, facada no crânio! Tá, o que a gente vai fazer? Eu vou voltar lá e pegar o carro da SWAT de novo. Porque eu só, na verdade, a minha cagada foi me enfiar lá dentro, né? Ui, cacete. Ui, cacete. Ui, cacete. Devei tiro pra caralho. Que bom. Ok. Ahn... Deixa eu chegar no carrinho da SWAT ali. Eu queria executar esses erroela aqui, ó. Beleza. Nossa Senhora! Eles deixaram uma use ali. Opa, amigo! Ô, filha da puta, véi! Caralho! Que filha da puta! Ok. Eu quero entrar no meu carro de novo. E agora a gente vai lá pra cima dos caras ali. Mano, surgiu uma galera atrás de mim aqui. Como o meu objetivo é matar 100 inocentes... Aliás, soltam só 37, véi. Tá tranquilão, hein? Dá pra evitar ali o confronto desnecessário, né? Olha a galera tentando correr de mim. Tá, ali dentro daquele lugar ali tá cheio, véi. Tá cheio de gente. Cadê? Eu não consegui passar a arma, mas eu consigo descer bala ali. Não consigo? Deixa eu ver. Matei uma moça aqui. Tem uns potinhos de gasolina ali. Eu queria explodir... Não, peraí. Vamos dar uma acelerada, mostra. Tem bastante gente aqui dentro. Cadê? Dá uma recuada com o carro. E vai com tudo. Vamos ver, vai. Eita porra, mais uma. Vai. Vai, 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 vai. Não vai. Eita porra, tô levando tiro, véi. Do tráfico de arma ali, ó. Puta, não derruba a parede? Que raiva. Vai, 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 vai. Aí, garoto. Não, não foi ainda. Calma, vamos pegar a distância maior assim, ó. Ah, não! Tombei o carro. Putz, tombei o carro. Que merda. Olha ele descendo do carro, de lado. Tá, vai, vambora. Ah, que bosta, mano. Eu não sabia que dava pra fazer isso. Porra. Eu tô levando tiro de uma porra de um traficante. Nem sei onde ele tá, mano. Vai policiar. Essa porra é traficante, né? Tá, matei. Vamos recarregar todos os tiros que eu tenho aqui pra recarregar. Executa os erroela aqui, por favor. É uma mulher, véi. Ela pegou uma arma no chão e veio atirar em mim, que é da puta. Então, falando nisso, falando em arma no chão, eu vou trocar... Ô, caralho. Eu vou trocar a minha, porque é uma Uzi. E tem bastante gente usando essas Uzizinhas aqui. E eu prefiro pra atirar à distância, né? Ok. Faltam 32 erroelas. E eu posso causar um acidente de trem lá atrás. Eu vou tentar voltar e ver... Corre não, moço. Corre não, moço. Ué, ele meio que tentou fugir ali. Eu não deixei não, véi. Eu vou voltar, porque antes dessa etapa aqui dos traficantes, eu tinha um bagulho de causa e um acidente de trem lá. E eu não faço ideia de quantos processos tu vai matar. Mas eu vou tentar ir lá. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Ó, tem bastante gente correndo e gritando por aqui. Interessante, interessante. Tá, calma. Tiro de Uzi ali naquele negocinho. Vamos explodir, beleza. Vai matando a galera. É aqui que eu faço o tal acidente de trem. Eu não sei o que eu faço, mas é por aqui. Nossa Senhora, esmaguei a cabeça do cara. Carne para o açougue. Eu gosto disso. Ok, então. É por aqui. Será que é no andar de cima? Vamos ver. A gente vai fuçar. Vamos explorar. Aqui, ó. É o lugar de... Vamos ver o que ele vai fazer. Aqui, ó. Caralho! Caraca, véi! Cê é louco, tio. Cacete. Bom, passamos. Agora bora para a próxima etapa, então. Tiro os sinais aqui. Abandone a estação. Realmente era esse o meu objetivo. Foda-se os traficantes ali, porque vai dar trabalho pra caralho. A gente vai cortar por fora aqui. Vamos dibrando todo mundo. Aqui tem um veículo. É o meu tombado? É o meu tombado. A gente vai dar um rolê por fora. Eu tô com 30 tiros. Ok. Eu acho que dá pra chegar até o final, velho. O bom dos traficantes de arma é ser eu me entupir de arma, né, velho? Mas foda-se. Eu tô nem aí, mano. Eu não vou arriscar, não. Ah, eu não vou nem matar a inocente também. Pau na bunda. Vamos embora, vai. Mano, eu já fiz a missão, né, molecada? Eu não vou ficar... Eita! Olha quanta gente que tinha aqui, mano. Caraca, velho. Ah, não. Ah, não. Vou ter que tacar... Ah, não dá pra pular essa porra? Não dá. E aqui? Caralho, não dá pra pular em lugar nenhum, mano. Que retardado. Pula, filha da puta. Porra, acho que eu tenho que ir por dentro ali do pico, né? Deixa eu ver. Por aqui, ó. Vai, aqui eu sei que dá. Nossa senhora. Vamos tacar fogo na galera aqui, ó. Vai ninguém... Vai passar ninguém aqui, parça. Grenade aqui, ó. Bum! Caralho, fodeu, mano. Caralho, fodeu muito. Puta, eu joguei a granada no pé dos caras. Ainda bem. Eita, cuzão. Eu tô sem vida. Ah, fodeu. Eu vou morrer. Eu vou morrer! Boa, Patifoide. Me distraí, velho. Me distraí. Bom, eu tenho um ressurgimento nesse mapa ainda. Puta que pariu. Eu spawnei lá longe, velho. Que bosta. Tá. Eu não esperei que fosse ser tão difícil ali, mano. Eu não esperei que fosse ter tanta polícia me esperando na hora da fuga. Normalmente a fuga é mais tranquila. Puta, pior que eu não tô... Eu preciso achar inocente e matar inocente de maneira cruel. Pra recuperar a vida. Tem um inocente por aqui, ó. Vou perseguir esse cara, mano. Tipo o Jason. Tipo o Freddy Krueger, tá ligado? Que vocês... Vocês é que me vão rilar, rapaz. Executei um ali, ok. Vamos subir agora. Estou meio sem vida ainda, senhores. Mas a gente vai... Ô, filha do maquenga. Caralho, mano. Executa, vai. Ai, caça... Mano, a polícia tá vindo até aqui, mano. Ferrou. Eu tô sem vida pra tretar. Ah, eu vou morrer de novo. Caralho, eu tô... Mano, o tiro dos caras tá machucando muito, velho. Executa, executa, executa. Tem outro aqui, tem outro aqui. Vai, 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 pega ele, pega ele. Boa, peguei. Nossa senhora. Motherfucker! Ok. E agora? Tá, vamos explodir as coisas ali no caminho. Pra botar uma distração no meio da polícia, ok? Tá, vai ser foda. Vai ser foda, vai ser foda. Tá, matei a polícia ali, ok? O foda é que o tiro da polícia tá me machucando demais, mano. E eu tava... Ah, puta, eu tava ficando sem munição. Agora eu vou precisar trocar. Executa, ok? Cadê a pistolinha? Eu quero a pistolinha. Ai, fodeu. Puta, fodeu muito. Fodeu muito grande, ok? Matei, ok. Ahn, eu quero pistoletar. Morre você também, moço. Troca de arma aqui. Troquei ou não? Ah, ele tá pegando a munição da pistola. Hum, que merda. Pra use. É a mesma munição. Bom, executar esse... Eita, caralho! Ui, facada no olho. Ué, mas calma aí. Caralho, quando eu usei o meu ressurgimento, eu preciso matar mais 45, velho. Que zoado. Porra, agora que eu vi que o objetivo sumiu, velho. Oh, que errado isso, caralho. Porra, pior, agora eu vou levar tiro pra caralho. Ah, mano, eu não vou aguentar não, galera. Eu vou falhar a missão. Apesar que tem gente pra caralho. Então dá pra fazer uma machacininha aqui da hora, mas... Mas, no geral, assim, eu acho que fodeu. Caralho, explodiu alguma coisa ali. Eu nem vi o que eu explodi, mano. Vai, morre todo mundo, porra. Execução aqui. Eu preciso ver meu objetivo. Só tem uma cara acima do banco ali pra fugir de mim. Eu mega deixei ele pra escapar. Ah, mano, caralho, ferrou. Porra, sem munição, que mancada do jogo, né? Você vai ter um ressurgimento, tipo, mano. Que merda. Deixa eu ver se conseguiu descolar a minha pistolinha da hora. Eu prefiro a pistolinha pra matar essa galera do que qualquer outra coisa. Ah, porra, mas foi bem errado isso do jogo, hein? Ô, cacete. Mano, eu acho uma raiva... Eu dou uma raiva quando o civil fica pegando arma. Cacete. Ih, aí, ó. Fudeu de novo. Ai, caralho. Tô levando um tiro e nem sei da onde. Tem um carrinho por aqui, mas não é o que eu preciso no momento. Mano, munição é lenda. Puta, fudeu... Mano, fudeu muito. Essa é a real. Fudeu muito. Ah, fudeu de novo. Aqui, ó. A polícia me cerca... Ih, SWAT, mano. Caralha. Caralha. Ferrou. Cadê? Pega eles. Pega, pega. Ai, ai, fudeu. Puta merda. Sério? Eu nem sabia que a SWAT podia fazer isso, mano. Ah, agora lascou. Lascou, lascou. Geral, fudeu. Bahia. Ih, fudeu munição. Fudeu. Morri. Cacete. Ei, ei, ei. Bom, galera, voltamos. Agora eu fui com um pouquinho mais de calma com o carro da SWAT. Fui matando todo mundo. Causei o negócio de... O acidente. E agora eu vou matar os traficantes pra gerar o ponto de retorno. E pra ver se eu consigo umas armas legais. Porque eu tô com uma técnica agora pra matar os traficantes. Eu só preciso ficar ligeiro pra eles não destruírem o meu carro. Mas eu acho que vai... Ai, 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 ai. Mas eu acho que vai dar certo. Se liga, ó. Porque eu não preciso entrar com o meu carro. Porque eu consigo vazar a parede com a minha arma. Então, se tudo der certo. Se o meu plano der certo. Eu quero explodir aquele negócio vermelho ali, ó. Por fora, entendeu? Eu quero vazar a parede. E explodir aquele bagulho ali, ó. Ou se eu sou filha da puta. Ou se eu sou filha da puta. Caralho, mano. O traficante ficou vindo de todo lado, velho. Que merda. É, mas o meu plano não vai dar muito certo pelo jeito, não, mano. Ali, ó. Consegui. Porra, era isso que eu queria fazer, mano. Beleza. Se parar, eu consigo matar todos os traficantes ali. Só nesse esqueminha. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos dar uma ré devagarzinha aqui. Mas esse carro é meio bosta de pilotar. Mas beleza. A gente tá aprendendo, né, senhores? Porque não é... Não é mais jeito que seria fácil, não. Bom, ok. Agora a gente deu a volta aqui por fora. E aí eu posso sair. Mano, na verdade, eu já terminei o mapa. Eu só realmente queria cumprir essa missão. Puta, eu não consigo... Eu consigo? Eu tô conseguindo chegar ali? Não tô. Cacete. Bom, foda-se. Acho que agora já dá pra ir embora, né? Vamos tentar ir embora? Com o caminhãozinho? Porque, mano, com o caminhãozinho a SWAT não vai me parar não, né, velho? Eu quero ver a SWAT parar o próprio carro dela, só que na mão de um maluco psicopata assassino. Opa, não trava carrinho sem bugar. Vai, sem bugar, sem bugar. Ele tá quase explodindo, mano. Mas é, eu vou conseguir chegar, ó. Ah, não dá pra explodir a... Olha, não dá pra furar a grade, mano. Essa é a merda. Ah, mas e entrar com o carro ali dentro? Será que dá? Vamos tentar. Vai com tudo. Opa, calmou. Vai, vai que vai dar. Ai, ai, calma. A polícia chegou com tudo ali. Dá uma ré meio cabulosa e vamos com tudo. Lute contra as forças da lei. Ah, tá. Aquela hora não é que eu tinha resetado a missão. É porque realmente eu tenho que matar a polícia. Só que aí dá pra eu já matar direto de dentro disso aqui, né? Eu não preciso nem me esforçar tanto. Porque agora eu tô com o carro da SWAT. E se eu matar 60 policiais, já era, parça. Aí, ó. Já explodi ali o bagulho, ok? Vamos matar todos, ó. Ah, eu peguei o caminho, ó. Ah, garoto. Peguei o macete do mapa, véi. Peguei o macete do mapa, ok. Faltam 43. Olha o tanto de munição que eu larguei pra mim ali, ó. Olha o carro da SWAT ali, ó. Tá acabando o carro da SWAT, mano. Explodiu o carro da SWAT. Demorou, já matei uma galera. Vamos matando uns inocentes ali. E aí, beleza. Eu vou ter que só fazer a limpa ali dentro depois, ó. Ok. Restam 43. Eu pensei que já era o fim da missão aqui, aquela hora, né? Que a gente tinha feito a chacina, pá. Ah, não. Era só o comecinho ainda, jovens. É só o comecinho. Matei mais um oficial da lei ali, ok. Tem um aqui. Matei também. Eles vão tentar chegar em mim, mas não vão conseguir. Não atirem em mim, filha da puta. Matei uma galera ali atrás. Outra galera ali. Meu carro vai explodir já. Eu tenho que ficar ligeiro pra abandonar ele. Quantos faltam? 32. Tem munição pra caralho ali no chão. Olha ali, ó. Olha a SWAT ali, ó. Toda dando pala ali, ó. Eu preciso dar um jeito de atirar na SWAT. Então, peraí. Vamos dar uma rézinha aqui. Eu consigo? Ô, viado. Puta, o cara com uma pistola vai me matar. Cacete, cacete. Ok, matei uma galera da SWAT de longe aqui ainda. Consegui. Beleza. Ahn... E o carro? Pegando fogo? Tá pegando fogo, bicho! Que vacilo, cara. Tá. Mas eu tenho um ressurgimento. Lá longe. Mas beleza. Porra, tava óbvio que ia estourar essa porra, né? Tudo bem. Vamos continuar indo naquela direção ali. Fica quieto você, rapaz. Eu vou tentar novamente ir lá pra cima. Só que agora eu vou mais na moralzinha. Porque eu tô com... Bom, eu tô com tiro agora, né? Isso tá... Essa parte pelo menos melhorou um pouco. O famoso menos piorou, né? Ficou menos pior. Eu vou ter que dar a volta por tudo isso aqui mesmo? Caralho, que rolê, hein, velho? A gente vem por dentro agora. Tem que passar por dentro daquela estaçãozinha marota lá. Cadê? Ó a galera, mano. Armada aqui, merda. Pera aí. Deixa eu dar a volta por fora e pegar esse trouxa daqui. Ok. Que arma que é? É uma 12 lixo. A gente vai dar a volta por dentro aqui. Tem que tomar cuidado com os civis armados. Que eles também me dão dano pra caralho nessa brincadeira. Uou! Pudiu um negócio aqui sem querer de novo, mano. Beleza. Matei... Ai, soldado, velho. Soldado tem militar na parada agora. Deixa eu ver. Eu consegui pegar a munição. Ok. Executa esse aqui pra recuperar a vida. Mano, tem que tomar cuidado. Faltam quantos oficiais da lei aí? 26, velho. Caralho. Matei mais um soldadinho ali. É bom que o soldado vai me dar munição de arma boa também, né? Essa é a parte bacana. Sai daqui, ô filha da puta. Morre, mulher. Quem manda? Executa esse aqui pra recuperar a vida. É bom que inocente vem vindo, né, mano? Eles vão correndo na minha direção e isso vai me ajudando pra caralho. Esse episódio vai ficar meio longo, pessoal, porque eu acabei falhando e tal, né? Então vocês entendem. Mata a galera ali, ok. Ô cacete. Nossa, mano. O militar vem pra cima, velho. Que merda. Ok. Vamos pegar a munição agora dessa galera e executar quem der. Deu pra executar a militar ali no meio. É bom que eles estão de colete, então eles não morrem rápido. Tá, vai, 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 vai. Ai, ai, ai. Cacete, cacete, cacete. Tá, matei uma galera aqui. Fiz uma estraguinha, hein, velho. Wow! Tá, agora é um caminhão da... Caralho, é um caminhão do exército atirando em mim. Fudeu. Agora fudeu, agora fudeu, agora fudeu. Preciso dar a volta. Tem um inocente por aqui. Deixa eu pegar ele no chute. E dibrar aquele carro do exército ali, mano. Pera, moço. Fica... Nossa senhora. Caralho, esse maluco aqui, mano. Só nas bicuda louca, né, parça. Ah, não. Não corre, gente. Não corre, gente. Preciso de vocês, cacete. Cacete! Beleza, matamos mais uma. Eu preciso realmente... Ai, dar essa canseira aqui na galera, porque... Porque eu não vou conseguir enfrentar aquele caminhão do exército lá, não, mano. Ih, caralho. Fudeu. Olha os militares vindo pra cima de mim. Ai, caralho. Se eu tô jogando bomba, mano. Caralho, mano. Eu demoro muito pra recarregar, sério. Eu precisava de um bagulho pra recarregar mais rápido. Urgente. Tá, executar alguns militares. Ih, o filho da puta ali pegando arma. Tentou reagir, sua puta. Executa. Eita, cuzão. Caralho, velho. O maluco chama isso de purificação, mano. O nosso personagem é muito escroto, né, mano. Sério. Ahn, ok. Tem gente ali pra executar. Não tem medo de estar lá dentro pra atinar em mim. Ok, executa e munição, mano. Só R15, só. Caralho. Caralho, ok. Consegui matar uma galera dali. Eu tô conseguindo matar eles à distância, mano. Isso aqui vai me dar uma vantagem. Cadê? Recarrega. Calma. Preciso bolar uma estratégia. Ih, ferrou, mano. Ih, caralho. Ferrou, mano. Caralho, ferrou forte aqui. Eu preciso começar a jogar com cover, mano. Senão vai dar merda. Vai dar merda. Executa o cara no chão. Faltam poucos. Faltam poucos. Faltam poucos. Matei mais um. Restam cinco. Ah, não. Não matei, não. Não, burro. Pulei na janela errada. Não era pra pular na janela, ele pulou. Ah, executa. Beleza. Putz, a grila. Peguei os... Vou pegar os caras só ali na portinha, só. Não vou pra cima, não. Deixa eles virem. Deixa eles virem. Ok, matei mais uma galera. Estão todos ali vivos e prontos pra ser executados pra recuperar a vida. Tá, isso aqui tudo tem que fazer parte da estratégia. Falta um, zerro ela. Eita, cuzão. Ok, falta um. Falta um. Vamos com cuidadinho aqui. Tem bastante munição aqui dentro. Eu vou pegar tudo que eu conseguir. Ah, mano. Por aqui não dá pra passar, velho. Na moral. Como é que eu vou passar por aquele carro ali? Ah, eu posso ir por fora. Calma, vamos tentar ir por fora então. Cacete, time! Tá muito difícil esse mapa, sério. Cadê? Como é que eu posso fazer? Tem algum caminho alternativo aqui por fora ou não? Putz, pior que não tem, né, velho? Ah, que caceta. Tá, a não ser que eu quebre essa parede aqui. Será que dá? Deixa eu ver se eu consigo jogar lá. Ô, sua puta! Ah, não! Militares cuzões! Tá, agora eu preciso fazer o quê? Pelo amor de Deus. Teu vida não, mano. Abandone a estação. Tá, e aí? Mas como que eu vou fazer isso? Porque eu não vou conseguir passar por aquele blindado ali não, mano. Fudeu. Fudeu tudo. Ai, ai! Porra! Tá, tem que matar mais aquele carinha ali. Pera pra cá. Como é que tá ali o negócio? Aí, ó. Não dá, mano. Não dá, na moral. Não dá, não dá, não dá, não dá. A não ser que eu consiga... Putz, eu preciso de uma execução urgente aqui. Ainda consegui executar esse cara ali na sorte. E aí? Não dá pra passar. Fudeu, mano. Fudeu. Não consigo passar por esse carro aqui, não. Deixa eu ver se tem algum ângulo daqui que eu consiga acertar ele sem ele atirar em mim. Pô, eu vou ficar... Ah! Caralho! Caralho, que sorte, mano. Tá, calma. Executa aqui, pelo amor de Deus. Não, filhas da puta, não. Não, 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 não. Ai, cacete. Eu preciso executar essa galera aqui. Não, não, não. Fudeu. Tem um cara aqui. Fudeu, ele morreu. Ah, não. Lascou. Lascou. Nem sei de onde tá vindo o tiro. Tá, dá pra executar, dá pra executar, dá pra executar. Corre, 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 corre. Executa, executa, executa. Boa, garoto. Cacete. Ok. Ok, ok, eliminei a galera ali. Executa esse aqui, vai, 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 vai. Boa, time. Tá, saí, é só pra sair por aqui. Caralho. Nossa, tão ficando mais fracos, vai tomar no cu, foi muito difícil. Mais cadáveres. Eita, porra, essa foi foda, hein, jovens. E Suryl is also thirsty. Cê é louco, Paxa, cê é louco. Foi muito difícil isso aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, o seu favorito. Eu queria agradecer a todos vocês que estão continuando dando esse apoio da série de Rated. Vamos ver se a gente consegue ter nesse jogo extremamente difícil. Muito obrigado, pessoal. Espero vocês numa próxima. Abraço do Patofields. Até lá. E valeu. Tchau. Tchau.